Oi meu povo, tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, vídeo de finalização, mas um pouquinho diferente pra gente ver as diferenças nas finalizações. A ideia do vídeo de hoje é finalizar um lado mais molhado com água e o outro lado um pouco mais sequinho pra gente ver se dá diferença na finalização. Eu sei que dá diferença na finalização, mas isso também vai depender, vai variar de acordo com cada cabelo, com cada curvatura. Aqui vocês vão ver como que fica no meu caso, no meu tipo de cacho, mas na tua casa você pode fazer também esse teste e ver qual que fica melhor. Porque a gente sabe que tem vários vídeos na internet de finalização, aí tem gente que fala que tem que deixar molhadinho, tem gente que fala que tem que deixar seco, tem que deixar úmido. É uma confusão, mas isso varia realmente de cada cabelo. Então eu vou mostrar aqui como que fica a diferença no meu cabelo. Lá no Instagram eu mostrei pra vocês a diferença que dá uma escova. Finalizei aí o cabelo de cada lado, né, com uma escova diferente e deu uma super diferença. Se não me acompanha por lá, você perdeu, então já corre lá pra me seguir também. Posso até fazer esse vídeo, né, aqui também. Até com pente também, que muita gente me perguntou por que o pente não dá certo. Posso fazer esse vídeo também com cremes diferentes. Enfim, meu povo, chega de falar então. Vamos finalizar esse cabelo aqui que tá enorme, né menina? Olha o tamanhão que tá meu cabelo. Estou achando de grande isso. Chega de falar, vamos pro vídeo. Como dá pra perceber, já lavei meu cabelo, né, hoje. E o que eu vou fazer é separar só esse topo aqui, porque eu sempre gosto de separar esse topo na hora de fazer a minha finalização, tá? E também pra não ficar com a finalização toda cagada, eu vou dar essa separadinha aqui. Vou separar então meu cabelo agora no meio. Vou fazer tipo uma fitagem, tá? Vou fazer a mesma finalização nos dois lados pra gente ver. Meu cabelo agora, ele não tá exatamente seco, mas pra eu finalizar, eu iria gostar de aplicar um pouco mais de água. Então digamos que ele está de úmido pra seco. Tá vendo aqui, ó, que as pontinhas tá começando a ficar mais sequinha? Então desse lado eu vou deixar assim mesmo. E desse outro lado aqui eu já vou colocar um pouco mais de água na hora da finalização. O creme que eu vou usar hoje pra pentear vai ser o Bum Apaixonadas por Cachos de Seda. Que é um creme que eu já gosto bastante, eu sei que me dá bastante definição. Já sei como ele se comporta, né, no meu cabelo, então vai ser mais fácil pra poder falar com vocês a diferença. Então aqui desse lado eu vou colocar mais água. Pronto, eu tô praticamente pingando já aqui de água. Vou pegar aqui o creme, mais ou menos essa porção aqui. E já vou espalhar por toda essa parte. E aí quando eu faço isso já começa a cair água, então tá com bastante água mesmo. Já peço se você gosta de vídeo de cabelo aqui também no canal. Já o quê? Clica no gostei, gente, porque é difícil fazer barulho, fazer vídeo com obra. Vocês viram que tá tendo obra aqui em cima. Então já clica no gostei pra me ajudar na divulgação. Já se inscreva também no canal se por acaso tá chegando aqui de paraquedas e você não for inscrita. Passa esse vídeo aí pras suas amigas cacheadas. Ó, aquela porção de creme eu consegui passar por toda essa parte aqui. Consigo reparar que tem todos os fios, né, estão bem enluvadinhos com creme. Isso é importantíssimo, por isso que eu fico fazendo, digamos, com essa massagem, né, assim, no cabelo enluvando. Pra eu ter certeza que tem creme por todos os fios, tá? E eu sinto isso. Isso você vai sentir passando mesmo a mão no cabelo. Quando você passa a mão no cabelo, você repara que os fios estão com creme. Todos os fios estão com creme. Feito isso, o que eu vou fazer agora é ir pegando aqui as mexinhas, vindo aqui com a escova. Meu cabelo já estava desembarassado, que eu gosto de fazer isso no banho. Mas eu vou fazendo agora tipo uma fitagem. Ó, vou aqui pegando algumas mexinhas. Eu tô olhando agora muito pra cima, gente. Porque eu estou me olhando por ali mesmo, pra ver se eu não tô fazendo vestida. Eu não consigo finalizar meu cabelo sem me olhar no espelho, sabe? Eu gosto dessa balançadinha aqui, eu sempre sinto que me dá mais definição. E amacho. E vou pegando aqui as mechas. Eu tô acostumando agora a fazer esse tipo de finalização e eu faço super rapidinho. Em 10 minutinhos assim eu faço por todo o cabelo. Pronto. Desse lado aqui já está finalizado, ó. Formando. E agora desse lado que tá um pouquinho mais seco, já vou vir direto com o creme. Tentar pegar aqui mais ou menos a mesma quantidade de mais ou menos isso. E fazer a mesma coisa, tá? Mesma finalização. E aplicando aqui por todo o cabelo. Primeira diferença que eu sinto, isso no meu cabelo, é que eu necessito aplicar um pouco mais de creme quando eu tô com o cabelo um pouco mais seco. Parece que quando o cabelo tá mais molhadinho, eu não preciso de tanto creme assim, sabe? Porque agora eu peguei praticamente a mesma quantidade de creme, posso afirmar 100% que foi a mesma quantidade, né? Mas acredito em que seja o mais próximo possível. Mas eu tô aqui aplicando e eu sinto que ainda tem parte que precisa aplicar mais creme pra ficar mais hidratado mesmo. Então eu vou pegar mais um pouquinho pra aplicar principalmente mais nas pontas assim. Gente, o tamanho que tá isso daqui. Aí tu olha, ó. Aqui isso tá pasteado e aqui tá desse tamanho. Ó o tamanho. Chocada. Nossa, e a vontade de atacar água aqui. Que nervoso. Eu costumo sentir também que como é o cabelo um pouco mais pra úmido, ele fica um pouco mais definido. Ele define com mais facilidade, entendeu? Vou pegar aqui agora e fazer a mesma coisa, tá? E pegando essas mexinhas e fazendo aqui a fitagem. Dou uma amassadinha. Faço isso por todo o cabelo. Feito isso, não sei vocês, mas aqui já consigo reparar uma diferença. Vou até tentar aqui aumentar a luminosidade pra ver se vocês conseguem ver um pouco melhor o que eu tô conseguindo reparar. Desse lado aqui tá um pouco mais de volume, porque o cabelo tá mais sequinho. E aqui como tá mais molhadinho, ele fica um pouco mais murchinho, né? Mas repararam que aqui tá um pouco mais cacheado, as fitinhas estão um pouco mais definidas do que desse lado aqui, ó. Tá vendo? Não tem tanta fitinha assim definida e eu fiz a mesma finalização. Percebo também que aqui já tem um pouco mais de frizz do que desse lado aqui. Outra coisa também que eu reparo que aqui, desse lado que tá mais molhadinho, eu consegui definir até aqui mais próximo à raiz. Minha raiz já é lisa, tá? Eu não consigo super definir minha raiz, porque ela já é lisa e não tem muito o que fazer. Mas aqui eu sinto que os cachos ficam mais pra ponta, ó. Aqui tá mais liso, fica mais pra ponta. Só que na hora da finalização eu já consigo super reparar essa diferença. Já me contem embaixo se vocês também conseguem reparar isso que eu tô falando. Aqui no topo da cabeça, eu vou tentar dividir aqui no meio, mas ir jogando pra trás pra não ficar muito dividido no meio, sabe? Porque eu não gosto do meu cabelo repartido no meio. Então eu vou dividir aqui pra ficar metade molhado, metade não. Mas eu vou tentar fazer essa finalização pra trás. Não sei se vai dar certo, confesso. Vou fazer essa aqui primeiro, porque eu jogo meu cabelo pro lado de cá. Peguei um pouquinho de creme. Vou aplicar aqui nesta parte. Vou pegando então as mechas de trás e fitando pra trás. Gente, o que eu sinto com o cabelo mais seco é isso. Parece que o creme não adere tanto, sabe? O cabelo não fica tão hidratado. Não sei explicar. Pode ser costume, né, também. E como eu falei, isso também varia de cada cabelo, tá? Então eu fiz isso, fitei aqui e vou vir pra trás. Aqui eu vou tentar jogar mais pro ladinho. E agora eu vou amassar. E aqui nesta parte eu vou colocar mais água. Vou pegar o creme, mais ou menos a mesma quantidade. Uh, eu coloquei com tal água que tá pingando real. Vou aplicando aqui. E vou pegando aqui as mechas de trás. Não sinto a necessidade de pegar mais creme. E vou fitando, né, aqui também. Pronto. Pontos óbvios, né, gente? O lado que tá mais sequinho vai secar com mais facilidade. O lado que eu coloquei mais água, ele demora um pouco mais pra secar. Eu diria que esse ponto é um pouco mais chato, né? Um pouco mais negativo, né? Diria assim. Vou secar hoje com o secador pra ser mais chato desse vídeo. E também porque hoje tá um pouco mais friozinho. Então eu costumo, quando tá muito frio, secar com o secador. Senão eu prefiro deixar secar naturalmente mesmo. Demora uma vida, mas eu prefiro secar naturalmente. Porém hoje com o secador, tá? Então eu vou secar com o secador. E volto aqui pra gente ver a diferença. Ó, aqui já dá pra ver um pouquinho, né? Vamos ver depois que secar a diferença que vai dar. Pera aí. Voltei aqui já com o cabelo seco. Sequei com o secador e difusor também. O mesmo jeito, né? O mesmo modo, as duas partes. Prendi essa parte aqui, porque como eu falei, gente, não ia dar muito certo fazer aquilo que eu fiz, não. Então desfoca nessa parte. Foca aqui nessa parte de baixo, né? Que foi onde deu mais certinho. Eu consegui finalizar melhor dos dois lados de forma igual. Eu não soltei o meu cabelo, tá? Eu só sequei. Não fiz nada de chacoalhar, que eu gosto de fazer. Nem nada disso. Nem soltei alguns cachinhos. Tem alguns cachinhos que ficam mais juntinhos. Eu tenho mania de soltar eles. Mas eu não fiz nada disso pra gente ver aqui juntas a real diferença que deu essa finalização, né? Então lembrando que aqui foi onde eu deixei mais molhado, com mais água. E aqui um pouco mais sequinho. Deixei até a iluminação um pouco mais alta, pra vocês conseguirem ver bem. Meu cabelo tá bem escuro, né? Então por isso que eu deixei a iluminação um pouco mais alta. E reparem como que desse lado aqui, da parte mais molhadinha, como tá bem mais cacheado, gente. Olha isso daqui. Olhem esses cachinhos super fechadinhos. Parece até que eu fiz dedoliz. Olha só. Mas eu não fiz. Vocês viram aí que foi só a fitagem mesmo. Olha isso daqui. Desse lado também tem alguns cachos assim, tá? Por exemplo, esse daqui, ó. Tá vendo? Tá bem cacheadinho também. Também tá definido, ó. Principalmente aqui embaixo, né? Aqui embaixo meu cabelo é bem mais definidinho. Mas reparem que tem algumas partes, olha só, como essa daqui, ó. Que não tá tão definida assim. Ele fica um pouco mais ondulado. Não forma tanto as fitinhas. Fica com um pouco mais de frizz. Ó. Dá pra reparar aí? Então, o que eu diria pra você? Primeiro pra você testar na sua casa, pra ver como que você vai se adaptar, como seu cabelo vai gostar mais. E você também, né? Vai gostar mais. Por quê? Das duas formas, gente, pra mim, ficou maravilhoso. Usaria das duas formas também, né? Aqui. Tanto é que eu faço, né? Assim, às vezes, quando eu quero que meu cabelo seque um pouquinho mais rápido. Eu acabo finalizando ele um pouco mais sequinho. Que, como eu falei, o cabelo mais molhado. Obviamente, ele vai demorar um pouco mais pra secar. E eu já tenho muito cabelo, já demora muito. Então, molhado, ele demora ainda mais. Mas eu confesso que eu prefiro assim. Por quê? Porque eu gosto mais de definição. O meu cabelo já é um cabelo que tem bastante frizz. Então, eu prefiro fazer uma finalização que me dê menos frizz. Porque eu sei que mesmo me dando menos frizz, ele ainda vai ter frizz. Então, por esses pontos, o jeito que eu gosto do meu cabelo é assim, ó. Mais definidinho. Eu ainda gosto de soltar, como eu falei, alguns caixinhos que ficam muito juntinhos. Mas é assim que eu gosto. Mais definidinho. Então, pra mostrar pra vocês que na finalização, cada detalhe nem é tanto detalhe assim, né? Vocês viram que só a água, um pouco mais ou um pouco menos, vai diferenciar aí na finalização. O pente, né? A escova que você usa também vai modificar a sua finalização, né? O resultado final da finalização. Então, testem aí na sua casa. Já me conta aqui embaixo qual que você prefere. Se prefere mais sequinho ou se prefere finalizar um pouco mais molhado, né? Um pouco mais pro úmido. Me conte aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica muito no gostei. E até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!